Nós pedalamos por Lula Chegou o Pedalula, faz o L que eu gosto Esse é o quarto Pedalula O Suplicy chegou aqui de bicicleta A ideia do Pedalula começou quando a gente juntou alguns ciclistas querendo fazer bicicletadas, ratos em apoio ao Lula, ocupando as ruas Nós fizemos o primeiro Pedalula no dia 7 de agosto Vários companheiros e companheiras pegaram sua bike e foram para o centro da cidade Olá Mato Grosso do Sul, tanto grande, estamos aqui na frente do Pedala Lula Agora é Lula lá Nós estamos agora em Recife e o Pedal Lula livre foi criado em 2019 Espero que a ideia se espalhe pelo Brasil, todo mundo pedalando por Lula, presidente Venham conosco, participe do grupo Vamos criar um comitê de luta para pedalar por Lula 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 L